E eu convido os meus amigos Vinte calças não me saia Vinte calças não me saia Pra cumprir minha jornada Pra cumprir minha jornada Ai vinde a mala faia É uma noite bem passada Só para poder desviar O pureiro a levar porrada E é uma noite bem suada Daquela porta pra dentro E é uma noite bem suada E é uma noite bem suada Vós vinda pra uma caseira De saborosa e sagrada E vós indes ficar contentes Sobre aquela sardinha assada A malta fica animada E a malta fica animada Que não são coisas à toa Que não são coisas à toa Olhei que bem gente das ilhas Do Porto e de Lisboa Só para comer os meus amigos Olhei a pingar na broma Só lá temos coisa boa Só lá temos coisa boa Só lá temos coisa boa E ninguém tem aflição E temos cantais ao desafio Que os cantais ao desafio Que os dan a animação E também vós indo à cozinha Buscar o arroz Que tu nisto pouco riscas Que tu nisto pouco riscas E também há caldo verde E também há caldo verde As bolinhas e as pataniscas Na hora temos fadistas Na hora temos fadistas E olhei não é nada mau Temos grupos lá apocalóricos Que a dança-dança do pau E também lá temos amigos Os bolinhos de bacalhau Olhei não é nada mau Olhei não é nada mau Eu não quero que ninguém caia Eu não quero que ninguém caia Eu não quero que ninguém caia Também temos bailarinas A dançar de miniceia Fica pertinho da praia Fica pertinho da praia Lá na terra vamos a ceia Fica pertinho da praia Lá na terra vamos a ceia Fica pertinho da meia vintoito Fica pertinho de desaltas leiva Tu deves ter uma leiva Tu deves ter uma leiva E falta do juizinho Cerveja e coca-cola E também temos alvarinho E também temos alvarinho O bolsava e já vinho bom E ainda temos no fim O belo chão para realmente E eu não te tiro a razão É E eu não te tiro a razão É Lá só tínhamos alegria Lá só tínhamos alegria Lá só tínhamos alegria Cá fora tínhamos os bombos Que até tocam de dia A entrada seja lá tínhamos Ai é dona da sangria A alegria Olhai que é essa folia Olhai que é essa folia E olhai que é essa folia E é a alegria do povo E é a alegria do povo Dança a solteira e a casada Dança o velho dança o novo E é o momento de consolo E é o momento de consolo E eu para trás não me fico E eu para trás não me fico E na hora da desganda E esta maluca até pico Mas olha aí que lá no fim É que temos fogo de artifício Não caias no precipício Não caias no precipício E fecha bem a gaveta E fecha bem a gaveta Temos bambos a tocar Olhei que isso não é treta Só o bambu do Moreira Já rompeu a maçaneta A minha ideia não esqueça A minha ideia não esqueça E toda a gente está na tabela Toda a gente está na tabela Eu tenho a maçaneta rompida Essa maçaneta rota Já é defeito de fabrico A minha alma me deu o brito Eu falei-vos na mala faia Aceiteis, não leveis a mala Aceiteis, não leveis a mala Lembrar a voz onde eu estou é E eu acho que é normal Mas olha aí que a maçaneta É a melhor quinta de Portugal A minha alma me deu o brito A minha alma me deu o brito A minha alma me deu o brito Eu ouvi dizer abocado Eu ouvi dizer abocado E até de eu parar de mirar Porque tinhas o meu luto E eu comecei-me a assustar Mas tenho aqui a minha agulha Que tu posso conservar Oh, meu louco, foi-te a andar Oh, meu louco, foi-te a andar Por casamentos e bodas Por casamentos e bodas Eu não tenho o meu rosto Ele tem as pernas todas Ele tem as pernas todas E eu vou-te dizer aqui E as que ele tenha mais Sobram algumas para ti Mas eu não saio daqui Mas eu não saio daqui São coisas que me convenham E eu falei-te na largura Há coisas que me convenham É bem que tu as percebas Não é nas pernas que ele tem E eu já vou por ir além E eu já vou por ir além Por não dar-nos em maroto Por não dar-nos em maroto Com o meu, com o meu E saia-te o todo ao loto E ainda tenho as pernas todas Garanto que não está roto E eu até nem gosto do porto E até nem gosto do porto E não é a minha missão Sei que tu és uma mulher Eu queria-te dar razão Mas para eu ter a certeza Tens que me deixar pôr a mão Abre-te meu coração Abre-te meu coração Porque a alvenha dá o belro Porque a alvenha dá o belro Tu não tens categoria Para passar a mão no belro Para passar a mão no belro Tu não tens categoria Que o pobre do bichinho Era o palmo de água fria Está calada a minha badinha Está calada a minha badinha E eu não queria ser trafulha Eu ficava bem castorado Mas se eu lhe enfio a minha agulha Mas se eu lhe enfio a minha agulha E os momentos só percebidos Eu pego coragem que estou E dou-te três pontos seguidos Tenho pena dos oprimidos Tenho pena dos oprimidos O binho bom bem no odre O binho bom bem no odre Mas a agulha do moreira Só pós-de-cabaça podre Louvado seja o senhor Louvado seja o senhor Meu destino camarada O arrumado à agulha Que tem a ponta estragada Da vida não sabe nada Da vida não sabe nada A minha ideia não recua Com respeito a esta poder É com santo está na tua E é com santo está na tua Eu à minha vida não tremo Faço como ódio um pontinho Sem lhe deitar o remendo Eu nem choro nem mau gemendo Eu nem choro nem mau gemendo Tocala a droga viru Tocala a droga viru Eu olho pra ti de lado Estou-te a ver o olho nu Mas na tua cabra dar Derruendo precisas tu Eu não sou nenhum peru Eu não sou nenhum peru Não venhas pra aqui a teimar Não venhas pra aqui a teimar Eu ainda estou com o boleto E não gosto de me gabar Mas uma agulha como a minha Quem te der a te apanhar Mas eu vou-te desculpar Que a minha vida é um degredo Já tens uma certa idade E de me enfrentar tens medo Tu és burro com o mau veneno Tu és burro com o mau veneno Mas ainda vivas de ilusão Mas olha o meu moreira Eu já te digo quantos são A tua agulha está igual Aos que estão mortos não baixam E eu não tenho a felicão E eu não tenho a felicão Nem vim aqui pra ilhar Hei de cair no caixão No dia em que Deus chamar Mas enquanto estiver na terra Tu vais ter muitas pra apanhar E agora na tua mão As cantigas vão terminar Eu não tenho falta de aire Eu não tenho falta de aire E tu não estarmos esperto O camelo vai correndo Pelas areias do deserto Mas eu a contar com a tua agulha Estava sempre com o pano aberto E aí O camelo vai casar E aí Música Que eu sou homem teu amigo, há tanto ar no Adília, que eu sou homem teu amigo, olha leva-me para o carro, deixa-me dormir contigo, olha leva-me para o carro, deixa-me dormir contigo. Oh meu Deus terá castigo, que raio é que tu julgas, e oh meu Deus terá castigo, que raio é que tu julgas. Eu não preciso de um gato, que me vá coçar as pulgas. Eu não preciso de um gato, que me vá coçar as pulgas. Eu não sou o que tu julgas, na vida bato certinho. Se eu for para a tua cama, dou-te amor, dou-te carinho. Se eu for para a tua cama, dou-te amor, dou-te carinho. Vai-te embora meu anjinho, que cantas a desgarrada. Vai-te embora meu anjinho, que cantas a desgarrada. Guarda o teu amor para a outra, guarda o teu amor para a outra, que eu de ti não quero nada. Já és mulher desmamada, olha o que diz o amor. Já és mulher desmamada, assim diz o cantador. Olho para ti desgraçada, tu trazes falta de amor. Veja-me o nosso senhor, que em janeiro cai a neve. Veja-me o nosso senhor, que em janeiro cai a neve. Mesmo com pouco amor, o teu amor não me serve. Mesmo com pouco amor, o teu amor não me serve. Minha Adília nunca erra, já és mulher madura. Minha Adília nunca erra, já és mulher madura. Veja-me como a ela éagar, só por minha criança e o seu señor kiwi. Veja-me o teu amor para a outra, cada дело tem uma itina e eu tenho aqui uma chave. Para a tua fichadora, eu tenho aqui, uma chave. Ai, para a tua fechadura E este gajo vem para a cura Andará esta rapariga E este rapaz vem para a cura Andará desta rapariga Mas para a minha fechadura Tua chave já é antiga Mas para a minha fechadura Tua chave já é antiga É no fundo da barriga Eu a porta vou fechar É no fundo da barriga Eu a porta vou fechar E agora, Adília Eu te deixo terminar Que a tua chave só serve Para dar às cabras da serra Que a tua chave só serve Para dar às cabras da serra Apanhas que dou por ela Põe-te fina cantadeira E apanhas e dou por ela Põe-te fina cantadeira E eu não procuro a cabra Já lhe tenho à minha beira E eu não procuro a cabra Já lhe tenho à minha beira Já disseste-se o mais neira Não te posso dar perdão Já disseste-se o mais neira Não te posso dar perdão Mas olhou ao meu poreio Vou-te chamar à razão Que para esta cabra aqui Não serve qualquer cabrão Que para esta cabra aqui Não serve qualquer cabrão Tira a bala com o bichão O trabalho é mesmo assim Tira a bala com o bichão O trabalho é mesmo assim Terminando na minha mão Vai ser montada por mim E termina na minha mão Vai ser montada por mim Para que raio é que és assim? Para que falas e montar? Para que raio é que és assim? Para que falas e montar? Se contaste esta burra Moreira vai estrazar Que eu no fim só tenho pena Dos tombos que tu vais dar Que eu no fim só tenho pena Dos tombos que tu vais dar Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto